Meus amores do Método Brazuca, olha só o que a gente vai fazer na receitinha de hoje. Pizza na frigideira, isso mesmo, uma pizza super prática e fácil de fazer. Fica uma delícia, você gasta muito pouco e vai comer uma pizza aí no conforto da sua casa. A gente vai ver o passo a passo da receita dessa pizza agora no nosso canal do Método Brazuca. Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Método Brazuca, te mostrando um mundo de oportunidades. E no vídeo de hoje a gente vai começar aqui a fazer essa receitinha top de pizza na frigideira. Isso mesmo pessoal, essa pizza é super rápida, super prática, gasta muito pouco. Para você que não tem paciência nenhuma de ficar em pizzaria esperando fazer a pizza, fazer o pedido. Então, você quer comer em casa, no conforto da sua casa, gastando muito pouco, a receita é essa. Não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho da notificação que tem do lado assim do nome inscreva-se. Porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado ou avisada. E também, deixa aí seu comentário, o que é que você achou da receita. E compartilha essa receita com alguém, com alguma amiga, com algum amigo, com algum familiar seu. E deixa aí um joinha, porque isso contribui muito para que eu possa fazer mais vídeos aqui para vocês no canal. Tá certo? Em breve, muitos vídeos bonitos aqui da Europa. A gente está se preparando aí para fazer muito conteúdo para vocês. Então, bora lá para essa receita e eu vou dizer agora o que é que você precisa. Se vocês ouvirem alguns sons externos, é minha filha aqui nos ajudando na gravação. Olha só, a gente vai precisar aqui de uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Tá certo? Uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Isso aqui é a massa, tá bom? A gente preparar a massa. Meia xícara de água. Uma colherzinha de açúcar. Olha, ela já chegou já. Não, aqui é o açúcar. Uma colherzinha dessa aqui, ó. De açúcar, tá bem? Uma colherzinha dessa aqui de sal. E uma colher de sopa dessa aqui, ó. De azeite, tá bom? Esse azeite é muito bom. É bem barato aqui em Portugal, pessoal. Eu acho que foi 5 euros essa garrafinha aqui, ó. Com 750 ml de azeite top, top, top. Então vamos começar aqui, ó, um recipiente pra que a gente possa misturar aqui os nossos ingredientes. Vamos começar com uma xícara e meia de farinha de trigo. Agora a gente vai colocar uma colherzinha de açúcar. É super fácil essa receita, vocês vão gostar muito. Muito rápido é de fazer. Você quer comer uma pizza em casa, no conforto da sua casa e melhor de tudo, na frigideira, tá certo? Sem precisar de muita coisa, muita ferramenta. Ó, uma colherzinha de sal. Tá bem? A gente dá uma misturadazinha pra poder colocar água. Misturar aqui, ó, o açúcar. O sal e a farinha de trigo. Dá uma boa misturada. É uma coisa que eu amo fazer, é misturar os ingredientes. É muito boa essa sensação. E agora, vamos colocar água, meia xícara de água. Vamos colocar aqui a água. E vamos misturar, pessoal. A gente também vai colocar agora uma colherzinha de azeite, tá bom? Olha só. A esposa tá... Você tá rindo de quê? Isso entra na falha... Isso vai entrar na falha nossa, pessoal. Era pra ter colocado o azeite primeiro. Desculpa. Olha, amor, como tava pra poder pegar a colher. Não treme não a filmagem. Não treme não. Não treme não. O pessoal vai reclamar. Uma colher... Uma colher de sopa de azeite. Eu tinha esquecido, rapaz. Deixei de ser besta. E pronto. Entra aí na falha nossa. E agora a gente vai misturar os ingredientes. Não treme mais não, senão o pessoal vai sair do vídeo, cara. Olha, pessoal. A consistência da massa. Que legal. Vamos misturar aqui. E a gente já volta. Vamos misturar. Meus amores, olha só. A gente misturou aqui, tá certo? Só que ela tá grudando na mão. E o ponto não é esse. Se ficar grudando na sua mão, Você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo Pra ajudar na mistura, tá certo? Vamos colocar mais um pouquinho aqui de farinha de trigo Pra vocês verem. Vou auxiliar aqui da esposa. Que fica rindo na hora da receita. Tremendo a câmera. Ó, tá vendo? Já tá desgrudando mais da mão. E já fica melhor pra você misturar. Tá certo? Já fica melhor pra você misturando. Já dá outra textura, tá vendo? Não tem problema colocar um pouquinho De farinha de trigo. Tá certo? A gente já volta aqui com nossa massa de pizza. Prontinha. Tá vendo como tá melhor já De misturar. Então, só é colocar mais um pouquinho De farinha de trigo. Porque ela já vai desgrudando Na mão. Tá vendo? É super fácil, pessoal. Nossa massa já tá quase pronta. É muito tranquilo de fazer. Depois é só espalhar. E tem aqui o recheio. Vou mostrar logo os recheios, pessoal. Ó, tem aqui Presunto. Umas fatias de presunto. Tem também umas rodadas de tomate. Queijo, mussarela ralado. Molho de tomate. E um pouquinho ali De orégano. Que aqui chama Orégãos. Aqui em Portugal Tem um nome diferente, mas Tem a mesma funcionalidade O mesmo sabor Do orégano. Tá vendo? Só fui colocar mais um pouquinho De farinha de trigo Que já ficou Desgrudando da mão E tá chegando aqui No ponto A nossa massa. Tá bem? Então, meus amores Aquela Essa quantidade de ingredientes Foi o que eu fiz Essa frigideira Tem uma média De 15 a 20 centímetros Tá vendo? Ela é antiaderente Tá bom? E deu pra Se for uma frigideira maior Você consegue utilizar Essa quantidade toda De massa de uma vez O que eu fiz Dividi aqui Mais ou menos ao meio E dá pra fazer Duas pizzas Tá certo? Dividi ao meio Essa quantidade O que que acontece? Você tem que Colocar aqui A frigideira Já pra aquecer E você vai Assim ó Amassando E vai espalhando A massa Tá certo? Mais ou menos No tamanho Da frigideira Tá bem? Não deixa ficar muito quente Senão você não aguenta Espalhar ela na frigideira Então você faz assim Mais ou menos A frigideira sendo Antiaderente Não precisa colocar nada Manteiga Margarina Azeite Não precisa colocar nada Tá bom? E muito cuidado Pra massa não queimar Pessoal Tem que estar de olho Pra massa não queimar Porque ela queima muito rápido Tá bem? Se não tiver cuidado Ela queima muito rápido Então você vem aqui ó Espalha bem Tá bom? Espalha bem Em toda a frigideira Tá gostando papai? Sim, sim Tu vai comer tudo com papai? Não Não? Mas por que? Isso vai tomar o gagal Ah, vai tomar o gagal Tá bom Então pessoal Olha Você espalha bem E espera o lado de baixo Ficar bem douradinho Tá certo? Oi filha Tá muito legal Tá muito legal? Uma salva de palmas Sim Então você vai esperar O lado de baixo Ficar douradinho Tá certo? Assim que você virar Você já começa A colocar os ingredientes Obrigado meu amor Minha filha me deu aqui Assim que você virar o lado Já começa a colocar os ingredientes Por que? Colocou os ingredientes Esse lado aqui Que tá pra cima Vai ficar pra baixo Ele já vai começar A aquecer Então pra não queimar Você tem que colocar os ingredientes Rápido E quando colocar o ingrediente Coloca a tampa Tá certo? Que é pra poder o queijo Derreter Poder O tomate também Cozinhar Tá certo? Olha a massinha É a massinha da pizza Tá certo? Então a gente vai dando Aqui uma olhadinha Como é que tá a massa Esse forno é um pouquinho lento Nosso forno Ó Já começou a aquecer Papai Papai E não grudou Vocês viram que não grudou? Oi meu amor Quer fazer uma pizza? Uma o que? Papai Quer fazer o que? Pode 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 Quer fazer o que? Uma pizza Uma pizza? Sim E tu sabe o que é pizza? Sim Tá bom então Então meus amores Estamos aqui de volta Ó como tá a massa por baixo Tostadinha A gente vai virar aqui agora Vai encostar Tá certo? E já vai começar aqui ó Nos ingredientes Vamos colocar aqui O nosso molho de tomate Na nossa pizza Aqui em Portugal Aqui em Portugal pessoal É chamada de pizza Uma pizza Ô Manu Tu quer uma pizza? Não Ah Tá bom Aqui é pizza pessoal Em Portugal é chamada de pizza É escrito da mesma forma Que no Brasil Mas A pronúncia É diferente Tá bom? Já foi aqui Nosso molinho de tomate Vamos colocar aqui O que? Papai É pizza É pizza? Tá bem Ó Tá bem meu amor A gente faz Presunto Vamos colocar aqui O queijinho Tá dando água na boca Olha pessoal Que delícia Vai ficar uma Uma maravilha Vou colocar aqui O tomate Bota mais o queijinho Por cima E agora O toque final O toque final E é Orégano Se eu conseguir A ver a embalagem Coloca mais um tomatezinho Aqui Se não Minha esposa Diz que quer O telefone Na minha cabeça Orégano Prontinho E agora Coloca aqui A tampinha Olha o cheiro Ai que cheiro bom Que cheiro maravilhoso Já tá com cheiro De pizzaria Aqui em casa Já Muito bom Daqui a pouco A gente já volta Você fica sempre olhando Tá certo? Já derreteu O queijinho E pronto Já tá prontinha A sua pizza Então meus amores Estamos de volta Aqui ó Com a nossa pizza Prontinha Olha como tá linda Ficou Excepcional Beleza pura Beleza pura Uma maravilha E agora Vamos colocar aqui No prato Ó Que delícia Deixa eu pegar aqui Uma ajudinha Não gruda Tá vendo pessoal? A assadeira Sendo antiaderente Não gruda Ó Que delícia Agora É só pegar Um garfo Uma faca Você que gosta Gosta de ketchup Gosta de maionese Vai poder Degustar Sua deliciosa pizza No conforto Da sua casa No conforto Da sua casa Gastando muito pouco E super rápido De prática De fazer Tá certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado Da receita Dá uma olhadinha Nas outras receitas Do canal Nos nossos vídeos Aqui em Portugal Tá certo? Seja muito bem-vindo E bem-vinda Ao canal Do Método Brazuca E agora Eu vou degustar aqui Essa maravilha Tá certo? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau